PAMELA! PAMELA! Onde está ela? PAMELA! 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 Eu não vejo essa face em um tempo. Você me assustou. Não faça isso! Eu sabia que você estava vindo, então eu estava escondendo aqui toda a manhã. Então eu não vou te dizer nada. Isso não é verdade. Não seja tão mal. Eu me desculpe, Rorona. Ok, eu passei. E eu posso manter o meu trabalho. Sério? Sim! Fala de ir, Rorona! E é tudo graças a minha ajuda, certo? Sim, você realmente... Quando você me ajudou? Eu não acredito que você não se lembra. Eu te ajudei quando... Você sabe o que? Houve tantas vezes que eu não me lembro de todos. Sim, certo. Vamos só manter isso. De qualquer forma, eu deveria dizer a todos. Até mais, PAMELA! Ei! Eu não estou terminando falando com você! Tchau! Tchau! Tchau!